Agora você está ao vivo. Depois ativa os comentários pra ficar mais fácil, tá? É, deixa os comentários ativos ou... Não, se ativa pra ficar na frente. Mas depois, né? Não, na hora que você vai... Deixa os comentários por enquanto. É, na hora que chama aí, você se ativa. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, boa noite. A paz... O que era o seu amor? São 10h04. 10h04, já é 10h04, gente. Não, meu telefone é 3 minutos adiantados, 10h01. Então, gente, hoje é uma live muito especial. Finalmente, nós vamos entrevistar o pastor Lamartine Pozella, um pastor super honrado, conhecido aqui no Brasil. E ele é especialista, é teólogo, é mestre em assuntos apocalípticos e escatologia. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, mas eu também vou falar sobre assuntos proféticos, sobre as profecias, até mesmo que Deus me deu. Eu vou falar pro Lamartine, vou compartilhar com ele. E quero saber a opinião dele em relação a tudo que tem acontecido no mundo nos dias atuais, tá bom? E eu creio que Deus vai usar ele poderosamente pra falar conosco, pra trazer consola, esperança e muito esclarecimento, né? Porque é o que existe aí de gente falando bobeira, então eu tô trazendo um homem que realmente prega a palavra pra gente, tá bom? Ah, já tá aqui, ele já chegou já. Amor, como que faz? Tem que ir? Hum, peraí, cancelar. Cancela aqui. Já chegou, né? Eu acho que é aqui, deixa eu ver, não lembro como faz. Ele tem que enviar. Pastor, o senhor pode enviar pra gente a solicitação? Que a gente aceita aqui? Pastor Lamartine já chegou. Mas chegou como adicional, né? Como é que faz pra adicional? Deixa eu ver aqui. Cadê ele? Já estou aqui. Não, não é aqui, né? Se não, peraí, peraí, peraí. Ah, é isso aí, tá certo. A gente faz tanto tempo que eu não faço live por causa da internet, que eu até esqueci como que funciona, gente. Mas graças a Deus o senhor arrumou finalmente a internet. Oi, pastor. Ei, glória a Deus. Ei. Tudo bem? Bem, graças a Deus, nós estamos muito felizes por essa nova oportunidade que tivemos, né? O senhor foi muito humilde, sempre é muito humilde, né? De dar a oportunidade, porque foi difícil, né? Mas agora vai dar certo em nome de Jesus. Vai, agora tá bem firme. Tô muito feliz pelo senhor estar aqui. Eu e Jackson, nós acompanhamos o último evento que o senhor fez no Allianz Parque, dos Sinais dos Tempos. Assistimos. Deus falou que a gente foi muito importante. Choramos muito, né, amor? Ficamos como uns loucos aqui em casa. Dois criações horas chorando. Que benção. Eu tô muito honrado de estar aqui. Fiquei muito chateado de não ter dado pra fazer. Mas essas coisas a gente sabe que... Eu vou pro interior sempre na fazenda lá do meu sogro, em São Carlos, e não pega de jeito nenhum. Tá com internet. É impossível. Falei, meu Deus, na selva amazônica é melhor a internet do que aqui, viu? Gente, é difícil. Morar no interior é difícil. Mas Deus, ele consertou. Hoje veio uma equipe maravilhosa da IDC e consertaram tudo. Então, eu creio que Deus tá no comando. Nós temos uma hora. Nós temos uma hora, né, pastor? Então, eu sei que a gente tem muita pergunta pra fazer. Principalmente pra esclarecer também muitas dúvidas de muitos dos nossos seguidores. E eu queria fazer uma pequena introdução. Eu vou levar uns cinco minutinhos só pro senhor e pra quem tá assistindo entender as perguntas que eu quero fazer. porque eu vou te fazer perguntas de acordo com algumas revelações que Deus me deu também. Eu quero a tua opinião. A tua opinião é muito importante, pastor. Porque eu sei que o senhor é mestre em escatologia, sabe? Então, é algo assim que é fundamental pro nosso ministério. Porque eu não tô aqui pra brincar, sabe? Pra mim, a palavra de Deus é prioridade acima de qualquer profecia, acima de qualquer revelação, acima de qualquer visão. A palavra de Deus, ela está acima de tudo isso. Então, eu vou começar aqui a minha introdução. Na palavra do Senhor, em Provérbios 29, 18, está escrito que o povo sem profecia se corrompe. Mas isso é o Antigo Testamento, né? Só que muitas pessoas, eu percebi que eu também sou prego aqui na internet, então a gente vê, parece que tem muitos comentários dessas coisas. E eu percebi que tem muitas pessoas que não acreditam que existem mais profetas nesses últimos dias, nos dias de hoje, nos dias atuais. E muitas pessoas acreditam que já existiram sim profetas no Antigo Testamento, só que as pessoas pensam que os profetas ficaram no Antigo Testamento. E, na palavra do Senhor diz que após a ressurreição de Jesus, em atos dos apóstolos, os servos de Deus foram usados de maneira assim estrondosa. E a maior prova disso é o Felipe. O servo Felipe, ele foi teletransportado, a Bíblia diz. Que ele batizou o Euluc e foi teletransportado pra outro lugar. Então, a maneira que ele foi usado por Deus foi extraordinária. E o próprio Jesus disse que nos últimos dias, obras maiores faríamos. E nós somos a continuação de atos. Eu acredito dessa maneira, que não parou em atos. Nós somos a continuação. Então, eu acredito que ainda existem profetas que são usados pelo Espírito Santo pra entregar profecias pra aquele momento que a geração se encontra, direções. Na palavra do Senhor diz que no Antigo Testamento, Deus usava profetas pra dar mensagens pra reis, pra bater reis, pra levantar reis, pra trazer juízo. E hoje em dia, eu vejo isso, só que o cenário mudou. Ao invés de ser reis, são presidentes, são prefeitos, mas não deixa de ser governo. E da mesma maneira que Deus usava profetas do Antigo Testamento, eu vejo que Deus ainda usa profetas pra profetizar sobre vida de presidente, sobre destino de nações, pra trazer, sabe, direções pras nações. E a maior prova disso é que no ano de 2012, quando eu me converti, eu estava muito sedenta por tudo que Deus estava fazendo. E pela internet mesmo, eu fui pesquisando muitas coisas. E eu acompanhei o agir de Deus no ano de 2012, que foi antes do Lula ser preso, que foi antes da Dilma sair da presidência, foi antes de acontecer o abatimento da corrupção aqui no Brasil. E eu acompanhei muitos profetas do mundo inteiro profetizando a mesma coisa. E na Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o mesmo. E ele usa os vasos e sempre entrega as mesmas profecias pra confirmar, né, que realmente é Deus no comando. Eu acompanhei na internet no tempo vários profetas dizendo que Deus ia abater o principado da corrupção no Brasil, que Deus ia tirar a Dilma no tempo do governo, que era tudo agir de Deus. E uma dessas profetas é uma profetisa muito honrada aqui no Brasil que se chama Cindy Jacobs. O senhor conhece ela? Muito. Então, Cindy Jacobs, ela foi uma das profetisas que foram usadas por Deus pra esse tempo do agir de Deus, do mover de Deus. Ela já profetizou na minha vida. Olha aí, que lindo. Eu amo essa mulher, pastor. Eu amo essa mulher. Gosto muito dela. Nossa, ela é profeta de verdade. E aí, o Joel Wendel também foi um dos homens que eu conheci, um grande profeta do Rio Grande do Sul, que profetizou também muito sobre o que ia acontecer com o Brasil e tudo cumpriu. E Deus, pastor Lamartine, me levantou, eu sou nova ainda, eu tenho 29 anos, mas Deus me levantou também nesse ministério de profecias. Apesar de eu ser nova, faz apenas oito anos que Deus me salvou do mundo, eu sou uma ex-prostituta, uma ex-usuária de drogas, Deus, ele fez algo muito rápido na minha vida. E do mesmo jeito que ele usa Cindy Jacobs, ele começou a me usar, não no mesmo nível, eu tenho que batalhar muito pra estar igual ela, viu? Mas eu tô no comecinho ainda, sabe? E Deus já me deu promessas, já me falou que ele vai me usar ainda muito, só que ele já me deu algumas coisinhas assim que eu entreguei pros meus seguidores no tempo e cumpriram. E eram promessas grandes, como por exemplo, Deus mandou eu falar dois anos antes que o Lula ia ser preso e que isso era um sinal da justiça de Deus no Brasil. Deus mandou eu falar também, pastor, um ano antes sobre o coronavírus. E eu entreguei essa profecia no meu canal. E só pro senhor entender que agora eu vou fazer a pergunta, eu tive uma revelação da parte de Deus no ano de 2017. E eu tive algo assim diretamente ligado a Jared Kushner, que é o gênero do Trump e ele está cuidando do acordo de paz. Quando eu tive essa revelação da parte de Deus de que ele poderia ser o anticristo, eu não gosto de afirmar, que é muito perigoso a gente afirmar. Então, eu sempre falo, é possível, eu trago a possibilidade de acordo com uma revelação que Deus me deu. Eu fiz o vídeo, eu falei, gente, estejam de olho nesse cara. Eu fiz esse vídeo no ano de 2019, mas Deus me falou sobre ele no ano de 2017. E eu fiquei com medo, pastor, eu confesso pra você que eu fiquei com medo, não vou ser hipócrita, porque, sinceramente, ninguém quer passar na mão do anticristo, né? E, assim, entreguei a profecia, só falei pra galera, fiquem de olho nele, fiquem de olho nele, porque existe a possibilidade de ele ser o anticristo. Foi isso. E a última coisa, só pra finalizar, isso que eu falo, o pastor acredita quem quer, mas eu entrego, porque Deus, ele falou comigo, então, eu tenho que fazer a minha parte. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho e não falar aquilo que Deus manda eu falar, né? E eu escutei, sim, a voz de Deus há muitos anos atrás, e ele me disse que viria uma Terceira Guerra Mundial como sinal da volta dele. E eu entreguei todas essas profecias pros meus seguidores e entreguei, fiz a minha parte, só que são profecias difíceis de entregar, que eu não queria entregar, que eu não queria que acontecesse. Eu não queria que acontecesse uma Terceira Guerra Mundial, eu não queria que o anticristo estivesse na Terra, eu não queria nada disso, eu só queria ter uma vida normal, sabe? Mas, assim, diante de tudo isso, pastor, eu queria que o Senhor desse a sua opinião travesse esclarecimentos bíblicos. Se o Senhor não acredita no que eu falo, o Senhor fique à vontade, tá bom? Não se sinta pressionado, se o Senhor quiser discordar, pode discordar, eu honro o que o Senhor falar. E, assim, sobre Jared Kushner, o Senhor acha que existe uma possibilidade de ele ser realmente o anticristo? Essa é a primeira pergunta. Muito grande. Porque, pra mim, fica muito claro que o anticristo, ele é o mentor do acordo de paz. A gente não sabe se esse acordo de paz ainda é o acordo de paz que a Bíblia fala em Daniel capítulo 9, mas ele pode estar evoluindo pra isso. Entendeu? Que ele é o mentor, tem uma série de coisas em relação a ele que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, ele é um judeu, segundo, ele é da cabala, terceiro, ele está conversando com o Rabinato em Israel e os Rabinos estão dizendo que esse último, que esse Rosh Hashanah que passou, esse ano novo, era o último ano em que o Messias não apareceria. Então, eu estou de olho nele faz tempo também. Ele está hoje muito, sabe, por detrás das cortinas, mas já começou a aparecer. Então, se esse acordo evoluir em primeiro lugar pra sete anos, que a Bíblia diz claramente que esse acordo é de sete anos, aí alguns até me falam, ah, mas pode ser que não apareça pra mídia que eles assinem por sete anos e não digam, é verdade, mas o acordo do anticristo vai permitir que Israel construa o terceiro templo lá no Monte Moriá. E isso é uma coisa impossível de acontecer. Só o anticristo vai conseguir fazer isso. Então, se ele conseguir, você pode ter certeza que ele é. Ele é, né? Então, agora, ele é um dos caras que eu mais olho. Hoje não tem outro aí que eu posso dizer que tem mais possibilidade de ser do que ele, porque tem outros nomes que a gente pensa, ah, isso pode ser, mas nenhum deles está por detrás do acordo de paz. E eu sempre digo, não adianta você ficar especulando, o anticristo é o cara que vai fazer o acordo de paz. é ele quem vai ser o líder disso, entendeu? Quem vai propor. E a gente sabe que esse acordo que está aí é o acordo do Jared Kushner. Ele está lá em nome do Trump, mas é ele que está fazendo, costurando os acordos. Ele que viaja para os países, ele fala com os judeus, ele fala com os árabes, ele senta com os cristãos, ele senta com todo mundo. E ele é simpático, né? Ah, aquela camisa aí, né? Exatamente. Ele é jovem, ele é uma pessoa, sabe, que não fala dobagem, quer dizer, e sobretudo é judeu, né? Porque os judeus jamais aceitariam alguém. E tem outros detalhes, o prédio que ele comprou, que é 666, olha, tem muitas coisas com esse camarada aí que eu estou cabreiro com ele. É, eu também, viu? Eu estou com medo, eu confesso, pastor. Não, medo eu não estou porque eu acho que eu não vejo a hora que isso aconteça para falar a minha verdade, porque eu sei que quando for acontecer vem o arrebatamento antes. Ao mesmo tempo que a gente quer que aconteça, a gente não quer que aconteça, porque vai ser um tempo que eu não vou subir. Pastor, eu só sei que eu quero subir, pastor. Eu quero ser arrebatado. Ah, eu quero muito que aconteça logo, eu queria muito que acontecesse logo. Então, outro dia, minha esposa perguntou, se não está pasmo que isso está acontecendo? Eu falei, eu estou. Mas e aí, você não fica com medo? Eu falei, eu não, esfrega as mãos, fala aleluia, está chegando. Faça essa coragem para nós, pastor. o nome de Jesus. Não, não precisa ter medo, não. Nós sabemos para onde nós vamos, né? E quem nós servimos. Então, a gente tem que estar firme. Eu sou medrosa. Nossa, eu falo, eu não vou ser torturada nem a pau, mas eu vou fugir tanto se eu ficar. Mas não vai ficar, não vai ficar, não. Olha, eu sempre gosto de colocar essa questão de uma forma humilde, tá? Eu reconheço que tem muita gente boa, que pensa diferente, mas eu estudo isso há trinta e tantos anos. Eu já estudei todas, mas sabe o que é todas? As possibilidades, todas as teorias, os preteristas, os pós-bilenistas, os amerenistas, os pré-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, midi-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, todas as teorias eu já estudei. E pra mim, não tem nenhuma, nem de perto, que responde àquilo que a Bíblia fala como pré-milenismo, pré-tribulacionismo. Amém! Então, eu tenho muita esperança de subir, mas estou humilde pra reconhecer que tem gente muito boa do outro lado também. Gente reconhecida, né? Com nome, que fala que também nós iremos passar... não é questão de nome, tá, gente? Porque nome, tem muita gente que tem nome aí, mas que não conhece nada da Bíblia. Eu estou falando, assim, de gente que eu respeito como teólogo, como pessoas que estudam a Bíblia. Então, sabe, a gente tem que ter humildade pra reconhecer que pode ser que a gente esteja enganado, mas eu tenho muita esperança de que eu não esteja não. Eu já sonhei duas vezes com arrebatamento, eu acredito que eu vou subir. Nos dois sonhos eu subia, pastor. Glória a Deus! Amém! E a minha segunda pergunta pro senhor, porque o Jackson também tem umas perguntas, ele tem que fazer essas perguntas, esse menino, pastor, ele é apaixonado pelo seu ministério. E eu não falo isso pra puxar saco, não, porque eu vejo todo dia que ele assiste seus vídeos. Obrigado, Jackson, viu? Muito obrigado. E a minha segunda pergunta é, pastor, o senhor acredita na possibilidade de uma terceira guerra mundial também? Essa é a minha visão. A minha visão é que a guerra de Gog e Magog, que vai ser a terceira guerra mundial, ela vai acontecer e pode acontecer até por conta desse tratado aí de paz que tá acontecendo. Por quê? Esse acordo, vamos falar do ponto de vista geopolítico, tá? Espiritualmente, a gente sabe quem tá por trás. Mas pensa o seguinte, lá no Oriente Médio, quem começou a ficar muito forte foi o Irã. E o Irã, ele tem como aliados a Rússia e a China e a Turquia. E o Irã, ele é muçulmano, país muçulmano, mas chiita. A Arábia Saudita é inimiga visceral do Irã, porque eles são sunitas. Então, a Arábia Saudita sempre foi o país mais influente na região, mas acontece que o Irã, sendo empoderado por Rússia, por China e tudo mais, começou a crescer muito na região. começou a ter influência na Síria, no Líbano, ali na Palestina, no Iêmen. E a Arábia Saudita percebeu que se ela não fizesse alguma coisa, ela ia perder para o Irã. Então, ela, que sempre foi uma grande opositora a um acordo de paz, permitiu que os Emirados Árabes Unidos fizessem esse acordo com Israel e com os Estados Unidos. Então, com isso, eles dão uma freada no avanço do Irã. Por isso é que eles estão fazendo isso. Agora, quando os sauditas, que são sunitas, fazem junto com os Emirados Árabes, Israel e os Estados Unidos, isso provoca quem? Provoca o Irã, provoca a Rússia e provoca a China. E esses países são exatamente os países citados lá em Ezequiel 38 que é a guerra de Gog e Magog. Então, na minha opinião, vai haver uma guerra antes, provavelmente provocada por isso, por essa disputa geopolítica. Isso vai causar um estrago tão grande no mundo que o mundo vai pedir um acordo de paz. E é nessa hora que o anticristo vai se levantar e vai dizer, olha, tá vendo? Não tem outro jeito, tem que fazer uma paz e essa paz tem que botar junto os muçulmanos, cristãos e judeus. E aí, então, o anticristo se levanta. Então, eu acho que é muito provável que haja essa terceira guerra mundial. Eu já tenho vídeos sobre isso, inclusive. E eu chamo que a guerra de Gog e Magog vai ser a terceira guerra mundial. E essa terceira guerra mundial, obviamente, acontecerá antes do arrebatamento. Antes. O arrebatamento vai acontecer um pouquinho antes do acordo de paz. Então, primeiro acontece a guerra, aí, quando começar realmente para valer o acordo de paz que envolva o terceiro templo e outras coisas, mais sete anos, aí acontece o arrebatamento. E aí, eles assinam e começam a grande tribulação. Essa é a minha maneira de crer, embora outras pessoas colocam essa terceira guerra mundial ou a guerra de Gog e Magog dentro da tribulação. Eu tenho que dizer para vocês que também existem pessoas que creem assim. E aí, colocariam essa terceira guerra mundial ali no segundo selo, que é o cavalo vermelho, que é guerras. Mas eu, pessoalmente, eu acho que o que vai acontecer é antes. Eu acho que Gog e Magog é antes da tribulação. Bom, de maneira particular, quando é revelação pessoal, a gente não pode impor sobre as pessoas. Mas, assim, de maneira particular, do jeito que Deus, do jeito que o Espírito Santo me revelou, ele me disse que essa terceira guerra mundial virá como sinal da volta dele. Ou seja, deixou claro que é antes do arrebatamento. Mas eu coloco como prioridade a palavra de Deus e eu também concordo com a sua visão. Agora é a vez do Jackson fazer as perguntas dele, tá, pastor? Bom, pastor, antes de eu fazer a primeira pergunta com relação a um acordo, tem muita gente, até mesmo no meu canal, no meu Instagram, fica perguntando, por que você tem tanta certeza que seremos arrebatados antes da tribulação? Eu queria que você deixasse uma palavrinha aqui para o pessoal que está lhe conhecendo agora, ouvir, que já te disseram por que você é pré-tribulacionista, faz um pouco de ensinamento bíblico embasando isso? Olha, essa é uma pergunta que eu podia passar aqui uma live inteira falando dos argumentos ainda a ser pouco tempo. Eu vou usar o argumento em primeiro lugar falando a última, a grande tribulação ela é a última semana de anos da profecia de Daniel, capítulo 9, que fala sobre 70 semanas de anos. Todas as 70 semanas semanas o anjo Gabriel fala para Daniel que são destinadas para o povo de Daniel que é o povo judeu e para a cidade de Daniel que é Jerusalém. As 69 semanas primeiras já se cumpriram e não teve nada a ver com os gentios. Foi tudo para Israel. A última semana também vai acontecer em relação a Israel. Por quê? Porque o anjo fala 70 semanas são destinadas para o teu povo, povo de Daniel o povo judeu e a tua cidade. Não tem nada a ver com os crentes. A segunda razão que eu usaria Jackson é que Jesus disse que nós somos a noiva dele. Você pode imaginar você antes de ir para o casamento com a Dani e você falar Dani a gente vai se casar mas antes disso você vai tomar uma coça. Eu vou deixar que todo mundo te judica que te bata que te... Não faz sentido, gente. Tem gente pensando que isso daí é para purificar a igreja. Não, que purifica a igreja lá em Efésios fala que é o Senhor Jesus pelo seu sangue e pela lavagem da palavra. Ele porque nós cremos nele ele vai buscar a sua noiva. Ele não vai deixar a noiva passar pelas tribulações. Entendeu? Quando você... E o terceiro argumento que eu quero usar é que lá em Apocalipse 3.10 Jesus fala para a igreja de Filadélfia ele fala assim olha porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Não é na hora é da hora. E ele diz que essa tribulação ela vem para provar os moradores da terra. E ali a palavra moradores no original é aqueles que estão enraizados nesse mundo. Isso não tem um desrespeito a nós nós não pertencemos a esse mundo. A gente está aqui de passagem nós somos cidadãos do céu. Moramos na terra mas somos cidadãos dos céus. Então a grande tribulação vem para provar as pessoas que não creram. E lá em 2 Tessalonicenses Deus também fala que antes do anticristo se manifestar e ele vai se manifestar com a cor de paz ele está aguardando que aquele que o detém seja retirado. Ou seja ele não pode se levantar antes que aquele que o detém seja retirado. Quem que o detém? É a igreja. E quando vai ser retirado? É no arrebatamento. Então é a igreja sendo arrebatada que vai deixar o caminho livre para ele. Então eu tenho zilhões de argumentos bíblicos para provar que não tem sentido passar pela tribulação. Quem está detendo ele é a igreja. Entendeu? Enquanto a igreja estiver na terra ele não pode se levantar e assumir o mundo. Agora quando a igreja sair o poder espiritual do Espírito Santo através de nós aí ele vai ter o caminho livre para ele. Então tem mil outros argumentos mas eu acho que esses aí já são já são muito bons. Sim. Pastor o senhor acredita que virá um avivamento antes do arrebatamento? Com certeza eu acho que já está vindo. Já está vindo já está tendo conversões em massa. No Brasil mesmo gente o ano passado nós tivemos mais de mil conversões 80 conversões então isso já está acontecendo mas vai vir um avivamento ainda muito maior porque há uma promessa em Tiago que diz que o lavrador espera o precioso fruto aguardando as primeiras e as últimas chuvas. O lavrador é Deus o fruto são as conversões as primeiras chuvas foram as chuvas do pentecostes as últimas são as chuvas que antecedem o arrebatamento então vai vir sim porque tem milhões de pessoas que precisam ser salvas. que seria a grande colheita final né a grande colheita final vai ter muita gente se convertendo no Brasil e no mundo inteiro Glória a Deus Pastor Amor você tem mais alguma pergunta? Não eu só queria que ele aproveite eu não sei quanto tempo que a gente tem ainda porque assim eu vi muitas pessoas não fica tranquilo ainda são 10 e 27 28 que bom que se esse acordo que foi assinado agora pelos Estados Unidos junto com o pessoal de Israel do Bahrein dos Emirados de Álice se é de fato o acordo que é citado lá na Bíblia uma coisa que a gente tem que admitir isso tem dúvidas o que você pode dizer com relação a isso se esse acordo é ou não é eu gosto de ser muito criterioso em cima da palavra que esse acordo é uma coisa extraordinária não tem dúvida entendeu porque não é fácil você botar inimigos viscerais de milhares de anos centenas de anos botar na mesa e fazer eles sentarem e assinar o acordo então já é extraordinário pode ser que seja esse acordo claro que pode só que ele não se manifestou ainda entendeu porque não tem nada que você possa dizer é esse o que pra mim seria uma evidência os sete anos mas não só os sete anos a evidência de permitir a construção do terceiro tempo que é uma coisa humanamente impossível quem conseguir isso aí tem uma força por detrás muito poderosa ou poderia ser Deus mas esse acordo não vai ser proposto por Deus ou maligno porque humanamente falando ninguém consegue fazer com que os árabes abram mão de parte do monte Moriá para o judeu botar um templo lá eles matam por isso né pastor matam por isso não isso é um caso de terceira guerra mundial porque na guerra dos seis dias em 1967 Israel desceu com os paraquidistas lá naquele lugar naquela esplanada ali na cidade velha né e em quatro horas eles tomaram tudo eles ficaram com o monte do templo para eles só que se Israel não devolvesse o monte do templo Israel queria Jerusalém o monte do templo ele sabia que se Israel ficasse com aquilo ia ser a terceira guerra mundial isso era o motivo de terceira guerra mundial tá bom então Israel logo depois que tomou falou não eu quero a cidade mas isso aqui vocês podem ficar se Israel não tivesse devolvido ia dar uma guerra mundial então Israel para manter a sua conquista mas não provocar uma guerra mundial devolveu para eles então humanamente falando gente é impossível alguém conseguir isso mas a gente sabe que vai acontecer mas quando alguém conseguir isso é o acordo do anticristo por enquanto a gente só suspeita não existe nada que comprove isso então temos que aguardar vamos esperar a bíblia fala que esse acordo é um acordo com muitas nações e eles estão cada vez mais trazendo mais gente agora se você for olhar foi só o que Estados Unidos Israel o Bahrein e os Emirados de Águia são sete países não é isso? é mas já está entrando também está entrando também a Sérvia e Kosovo e juntamente com eles eles estão eles estão falando que vão trazer mais 22 nações ou seja vai aumentar muito o número de países mas ainda ninguém tocou no assunto entendeu de ter a permissão de construir o terceiro templo e isso é fundamental isso vai ter que acontecer porque o anticristo ele vai entrar nos santos dos santos olha nos santos dos santos só existe se existir o templo e isso vai acontecer durante a grande tribulação então hoje Israel já fala que eles em seis meses eles levantam o templo então assinou o acordo em seis meses eles já estão com o templo pronto então vai ser tudo muito rápido muito rápido pastor eu já sei a resposta mas eu queria que o senhor falasse para acalmar muitas pessoas é inacreditável como tem gente que acredita que não vai ter salvação depois do arrebatamento eu não sei de onde eles tiraram isso porque a bíblia mostra que vai ter milhares de pessoas inclusive fala das pessoas que morrem na tribulação e aparecem perante Deus e João fala quem são esses que estão com vestes brancas e Jesus fala esses são os que vieram da grande tribulação homens que não amaram suas próprias vidas de toda tribo língua e nação vai ter conversão de tudo quanto é nação pela pregação das duas testemunhas dos 144 mil vai ter muita gente se convertendo nesse período enquanto existe vida gente existe oportunidade de se salvar Deus é longânimo Deus sempre vai dar oportunidade agora morreu aí acabou aí já era quem creu creu quem não creu já era a novela da Record Apocalipse ela é bem fiel a bíblia não é pastor? é muito olha na primeira vez que passou a novela eu assisti inteira não perdi nenhum capítulo eu amei ela tem exatamente a visão que eu tenho eu até falei para a Líria alguém muito estudioso ajudou a pessoa que escreveu o roteiro porque está muito coerente com aquilo que a bíblia diz Glória a Deus eu também acredito do jeitinho que a novela passou eu também acredito que vai ser desse jeito exatamente pastor qual conselho que o senhor daria para nós que estamos esperando pelo arrebatamento porque eu sei a resposta também mas é muito bom ouvir isso para o senhor o senhor tem uma unção para acalmar as pessoas nesses dias olha Dani domingo eu até preguei uma mensagem não sei se vocês chegaram a ouvir se não ouçam chama como esperar a volta de Jesus isso mesmo é isso mesmo essa é a pergunta então eu falo ali o seguinte que essa atitude de fugir de querer sabe ficar escondido de abrir mão da vida não está certa essa não é a atitude que Deus espera de nós a gente tem que ficar trabalhando aqui você tem que fazer tudo que você tem que fazer tem gente que me pergunta jovens pastor você acha que eu devo namorar e casar eu falei claro e se ele não vier na nossa geração você vai ter passado a vida e falar puxa eu estava esperando não tem que fazer tudo normalmente planejar estudar namorar casar pregar o evangelho viver pra Jesus ter filhos tudo isso você tem que viver naturalmente como você viveria 50 anos atrás eu disse nessa pregação você tem que se preparar como se ele fosse voltar hoje mas planejar como se ele fosse voltar daqui 100 anos ou seja me preparar como se ele fosse voltar hoje é viver uma vida de santidade viver uma vida de obediência evangelizando agora planejar como se ele fosse voltar daqui 100 anos é fazer planos se não der tempo de cumprir se Jesus vier antes glória a Deus mas se ele não vier você está fazendo então a atitude é essa a atitude é pregar o evangelho eu tenho eu estou muito cheio sabe dessa paixão por almas eu quero pregar pro mundo inteiro porque eu quero fazer parte dessa última colheita amém glória a Deus o que eu mais amo do senhor é esse coração apaixonado por Jesus essa emoção que o senhor transmite pra gente eu tenho meus é isso que me dá vida é isso que me dá força pra ficar às vezes até duas da manhã agora eu estou fazendo live de madrugada sabe pra atingir aquelas pessoas que estão em depressão que estão sabe tristes que estão exatamente aí eu fico batendo papo com eles é uma delícia às vezes eu fico até bocejo gente vocês não tem sono não vamos dormir aí a turma não, não, não fica aí é uma delícia pastor a palavra fala que serão 144 mil selados e também fala que na tripulação viram duas testemunhas eu queria que o senhor faça um pouquinho quem são esses 144 selados como isso vai acontecer e também quem são essas duas testemunhas porque a gente já tem a nossa hipótese aqui a gente já assistiu seus vídeos pastor essa é real mas a gente quer dividir com eles com as pessoas que estão afuando a gente aqui então eu queria que você faça um pouco sobre isso então a bíblia diz que são 144 mil judeus de cada uma das 12 tribos 12 mil de cada uma das 12 tribos eu acredito que sejam jovens porque a bíblia fala que são homens que nunca tiveram relação sexual entendeu e na minha opinião são jovens que se converterão já durante a grande tribulação muito provavelmente pelo testemunho das duas testemunhas e eles vão estar espalhados no mundo inteiro eles não vão estar em Israel eles vão estar no mundo inteiro hoje não tem judeu no Brasil não tem na Argentina não tem não tem nos Estados Unidos em todas as nações pois é eles vão se converter e onde eles estiveram eles vão começar a pregar não Messias já veio Messias é Jesus nós estávamos enganados ele já veio entendeu então eles vão converter muitos judeus no mundo e também gentios quanto as duas testemunhas eu penso que é Moisés e Elias Elias está todo mundo concordando Moisés muita gente discorda porque Moisés morreu ah não pode voltar e morrer de novo como não Jesus não ressuscitou Lázaro e ele depois morreu de novo e não vai ressuscitar de novo um dia verdade quantas pessoas na Bíblia morreram e ressuscitaram e voltaram a viver entendeu então Deus pode fazer o que ele quer eu creio que quando você lê a respeito das duas testemunhas tem tudo a ver com com Moisés e Elias primeiro que eles fazem parar de chover 3 anos e meio quanto tempo que Elias fez parar de chover 3 anos e meio isso aí o outro faz água converter em sangue quem que fez a água virar em sangue Moisés e outra coisa os dois compareceram perante Jesus na transfiguração os dois são os maiores profetas do Velho Testamento quem melhor para convencer o povo judeu que o Messias já veio Elias e Moisés os camaradas vão falar meu Deus são eles isso eles estão falando é verdade aí vai converter em massa então para mim as duas testemunhas são Moisés e Elias é inacreditável e tipo assim parece que a unção continua no profeta até depois de morto ou levado porque eles vão voltar com a mesma unção Moisés e Elias com a mesma unção e vão ser inclusive com o mesmo corpo interessante porque Elias não morreu mas e Moisés Moisés morreu mas eu acho que o corpo dele não apodreceu porque a Bíblia diz que Satanás quis pegar o corpo dele e ele lutou com o arcanjo Miguel que não deixou por que Satanás queria o corpo de Moisés a gente não sabe mas o fato é que Deus não deixou Satanás pegar aquele corpo então muito provavelmente Deus deixou esse corpo preservado sem entrar em putrefação e Moisés está lá na presença de Deus em espírito mas quando chegar a hora o espírito de Moisés vai entrar no corpo e ele vai descer na terra juntamente com Elias para pregar porque é o que vai acontecer Elias está lá no céu com corpo e tudo com corpo e tudo Elias foi arrebatado com o corpo é a mesma visão que nós temos aqui só que muitas pessoas também acreditam que é Enoque por que o senhor acha que não seria Enoque ao seu povo então Enoque as pessoas acreditam pelo fato de ele não ter morrido então eles estão muito baseados nesse argumento de que teria que ser duas pessoas que não morreram porque vão morrer depois que o anticristo matá-las eles vão ficar três dias e meio e vão ressuscitar mas quem diz que Deus não pode trazer uma pessoa que morreu ele não trouxe quando Jesus ressuscitou um monte de gente ressaiu da tumba era gente que já estava morta e voltou a viver e ficou vivendo até morrer de novo então quando Deus quer ele faz acontecer então as pessoas que argumentam de Enoque falam por isso que ele não morreu e também pelo fato dele ter sido arrebatado então semelhantemente a Elias os dois viriam para pregar e teriam tido uma experiência semelhante mas Enoque não faz o mínimo sentido Enoque não tem representatividade para o povo judeu como Moisés tem entendeu então eu acredito que é Moisés e Elias e lá na transfiguração eu acho que ficou ainda mais evidente claro né porque os dois estiveram ali reconhecendo que Jesus era superior a eles então era como se eles estivessem passando o bastão para Jesus mas voltam mais para frente para profetizar que Jesus é o Messias então eu penso assim gente mas também se alguém pensar diferente vamos ver quando chegar a hora pastor o senhor acredita que Moisés e Elias eles não vão nascer eles não vão voltar como crianças então não não eles vão descer do céu nascer criança seria reencarnação isso Deus não permitiria nunca entendi então eles vão vir do mesmo jeito que eles subiram eles vão descer inclusive com a idade que eles tinham quando foram levantar será que vai ser as mesmas roupas? não as roupas provavelmente serão roupas celestiais e vai ter uma roupa um manto poderoso tal né uau eu sou curiosa pastor não mas eu adoro responder perguntas assim eu acho que esse tipo de pergunta é que torna a profecia mais viva entendeu? é verdade é muito importante a gente pensar nisso essa pergunta por exemplo eles não vão nascer é uma pergunta super interessante porque muita gente pode pensar isso mas eles não vão nascer de novo porque eles não bom Moisés morreu mas o corpo dele muito provavelmente não foi destruído e Elias não morreu ele não vai voltar a criança ele vai ver como ele subiu é e na bíblia diz que os anjos falaram de Jesus para os discípulos por que vocês estão esperando do mesmo jeito que ele subiu ele vai voltar ele vai descer é isso aí tipo assim como que as pessoas vão ter certeza que é Moisés e Elias quando vê ele porque eles vão sair falando nós somos Moisés eles são Moisés eles vão falar eles vão avisar que eles são Moisés e Elias eu creio que eles quando eles vão e eles vão profetizar em Jerusalém exatamente como a novela da Record passou eles vão ficar profetizando lá em Jerusalém e vão incomodar o anticristo nos três primeiros anos e meio e ele não vai poder fazer nada eles não vão ter medo do anticristo nenhum eles vão afrontar abertamente o anticristo e ele não vai poder fazer nada até que se cumpra o tempo da profecia deles quem chega perto deles vai sair fogo da boca eles literalmente vão matar aqueles que se levantarem contra eles e vai haver oposição mas como que o povo judeu vai saber que são eles pelos sinais isso é uma característica do judeu a bíblia diz que os gregos eles pedem sabedoria e os judeus eles querem sinais ah se é Moisés então prova tá bom eu prova então pastor o espírito santo vai estar com eles com certeza com certeza mas aí o espírito santo só vai estar com eles só com eles o espírito santo vai estar na terra mas não dentro das pessoas ah entendi exatamente como era no velho testamento no velho testamento o espírito santo estava na terra só que não estava nas pessoas lembrem-se que Jesus quando ele falou que ele ia pro pai ele falou olha eu vou enviar um outro eu tenho que ir e eu vou enviar um outro consolador que habita convosco mas estará dentro de vós ou seja enquanto Jesus estava na terra o espírito estava lá atuando convencendo as pessoas que se convertiam e tudo mas não entrava nelas mas no velho testamento ele entrava nos profetas todos os profetas tinham o espírito santo era a habitação né pastor não era uma habitação mesmo não só nos profetas como também nos reis Davi por exemplo quando ele pega no salmo 51 ele fala não retires de mim o teu espírito amém entendeu então muita gente pega que era só a visitação né pastor não visitação você entra um pouquinho e vai embora não na vida de um profeta ele estava lá a vida inteira olha que lindo entendeu não pode não pode fazer deu branco eu ia fazer uma pergunta muito legal deu branco ai meu Deus eu ia fazer uma pergunta muito legal pastor deu branco aqui eu vou agora para as perguntas dos seguidores que muitas pessoas fizeram perguntas aqui tá bom pastor tá fazer umas perguntinhas para o senhor mas é engraçado pastor é muitas pessoas que seguem a gente que até de igreja mesmo ficam com dúvidas assim será que vamos estar na tribulação será que nós vamos ser salvos antes ou depois são pessoas que estão meio desamparadas pastor tá na igreja mas tá meio perdida ainda o problema Jackson é que isso quase não se prega nos púlpitos então os pastores tem medo de falar sobre isso porque o povo não estuda pastor né então graças a Deus porque eu comecei há muitos anos atrás falar eu era sozinho há 20 anos atrás só tinha eu pregando sobre isso quando o meu canal no YouTube começou a crescer aí começou a pipocar mais gente aí tem um monte de gente falando eu acho maravilhoso isso mas a verdade é que ainda é muito pouco né é muito poucas pessoas que falam e a maior parte do povo não sabe porque não foi ensinado né sim e também porque não busca né pastor porque a Bíblia tá aí pra todo mundo não é é se ler a Bíblia assim se interessar e ir atrás vai vai aprender sem dúvida alguma é o que diz a palavra meu povo padece por falta de conhecimento né você não busca você fica vagando do nada né com certeza eu tô aqui nas perguntinhas a Brenda Valverde ela perguntou assim por favor pergunte se o pastor acredita que em 2023 é possível que a tribulação comece já tem muitos indícios indícios sobre essa data tem muitos vídeos pastor falando desse tal 2023 eu particularmente não acredito nisso mas eu quero ouvir a tua opinião olha Brenda toda pessoa que marca a data 99,99999 a chance de estar errando então não entra nessa não se Jesus quisesse que nós soubéssemos o dia a hora e o ano ele teria revelado eu o grande problema de pessoas ficarem marcando data é que depois não acontece e a grande maioria dos seguidores perde a fé na volta de Jesus não vai pensar que a pessoa errou vai pensar que Jesus não vai voltar então eu sempre que sou perguntado eu digo isso cuidado com quem marca a data é um perigo né pastor muito grande vou ver outras perguntas aqui aqui ó a Bárbara Gisele quer saber nos fale um pouco sobre o milênio de Cristo na terra ouvimos falar sobre arrebatamento mas sobre o milênio não os que estiverem com Cristo voltarão pra terra e depois subirão junto com os demais pro julgamento final ela queria saber sobre o milênio de Cristo pastor não eu vou explicar direitinho toda a sequência nós estamos aqui vivendo no período de dores né dores de parto que a Bíblia diz aí então vem o arrebatamento quando a gente for arrebatar nós vamos receber corpos glorificados igual de Jesus corpos imortais e tudo aqui na terra as pessoas vão continuar vivendo a vida normalmente mas quando vier a tribulação né o pau vai comer aqui quem for de Jesus e sobreviver a tribulação vai entrar no milênio com o corpo como a gente tem agora mas a igreja que foi arrebatada ela desce com Jesus no final dos sete anos na batalha do Armagedom já com o corpo glorificado então a igreja entra no milênio com o corpo glorificado mas vai haver também no milênio pessoas normais mortais porque elas sobreviveram à tribulação mas ainda não receberam o corpo glorificado tá bom estas pessoas que entrarem no milênio com corpos mortais elas vão morrer mas elas vão ter filhos elas vão casar vão ter outros filhos a bíblia diz que no milênio a pessoa que morrer com cem anos vai morrer jovem então vai ter uma longevidade muito maior porque Jesus está governando Jesus é o autor da vida o pecado vai ser restringido vai ser maravilhoso né vai ser maravilhoso e portanto as pessoas vão viver muito mais vai ter paz na terra as pessoas poderão ter animais como por exemplo o leão na sua casa nesta terra né pastor nesta terra a bíblia diz que o cordeiro vai pastar junto com o leão o leão não vai ser mais carnívoro vai comer grama então no milênio vai ter uma atmosfera maravilhosa mas as pessoas que entraram no milênio sem o arrebatamento elas vão continuar humanas com o corpo mortal então elas vão continuar tendo filhos vão continuar vivendo e morrendo e vão procriando procriando até chegar no fim dos mil anos no final dos mil anos depois que Jesus vem e destrói a rebelião de tudo aí todo mundo vai comparecer diante do juízo final os salvos vão receber o corpo glorificado e os perdidos vão receber um corpo que não é glorificado mas é imortal também porque eles vão ser lançados no lago de fogo e não vão ser destruídos seu corpo vai permanecer ali então depois do milênio que vai ser o juízo final e só uma coisa só uma coisinha pastor que me deu uma fuguinha atrás da orelha um dia ouvi uma pessoa falar assim que no milênio as pessoas ainda vão poder perder a salvação durante o milênio e ainda vai existir a possibilidade das pessoas perderem a salvação é claro não quem tem o corpo glorificado quem já foi abatado nunca mais vai o corpo que nós vamos receber é igual o de Jesus é incorruptível não além de ser eterno ele não tem nenhuma possibilidade de pecar então o corpo perfeito que nunca houve igual diferente dos anjos quando foram criados que tinham a possibilidade de pecar agora esse novo corpo não terá essa possibilidade o dia que você for arrebatado você está salvo eternamente acabou vida inteira mas as pessoas do milênio que forem ainda mortais elas vão ter que ficar firmes com Jesus porque no final do milênio o que vai acontecer o diabo vai seduzir vai seduzir quem as pessoas que estiverem lá entendeu então o camarada que está lá vivo e deu a vida para Jesus e coisa e tal ele vai ser tentado a apostatar alguns vão apostatar outros não tem muita coisa para acontecer ainda né pastor muito é só milênios são mil anos é caramba faz amor bom há muitos anos desde quando eu era criança eu ouvi a minha mãe falar que quando viesse o anticristo haveria a marcação da besta que seria na mão ou na testa hoje em dia se fala muito do tal chip do chip que vai ser implantado o que o senhor tem a dizer sobre isso eu acredito que o chip é uma das maneiras não acho que é só a única não eu acho que a implantação da marca vai ser através da picadinha sabe a picadinha vai ser através do chip vacina eu não ia dizer mas eu acho eu acho que vai ter vai ser vários mecanismos vai ter chip vai ter nanorobôs implantados na testa vai sabe vai ter tatuagem essas tatuagens que vão ser possível você ler as condições vamos dizer médicas né da sua temperatura se tem algum vírus isso tudo vai ser o futuro vai ter uma série de dispositivos que vão ser introduzidos no corpo do ser humano e que esse dispositivo não é necessariamente a marca da besta a marca da besta isso é uma coisa que eu gosto de falar porque tem gente que me perguntou pastor e se eu não souber eles implantarem em mim eu vou ser condenado não ninguém vai ser condenado por uma coisa que não sabe a marca da besta vai ser um sistema que vai utilizar desses meios mas todo mundo vai ter o direito de escolher o direito de escolher adorar o diabo ou não entendeu só que vamos supor que todo mundo já está lá com chip que está todo mundo com isso mas ainda não é a marca da besta aí vem o falso profeta aponta para o anticristo e fala esse aqui é Deus e a partir de agora vocês vão ter que adorar a Deus se a pessoa falar não, não vou adorar bom, então você está fora do sistema você não vai ter mais uma forma de fazer parte do sistema a moeda única que todo mundo vai ter que vai ser eletrônica você não vai ter acesso você está simplesmente desligado do sistema então a marca da besta ela vai estar atrelada a esses dispositivos ela não será o dispositivo ela será o sistema que esses dispositivos permitem acontecer entendeu é isso que eu penso então ninguém vai vai para o inferno por uma ingenuidade não vai ser resultado de uma escolha só que essa escolha vai ser difícil porque se você não aceitar você não compra você não vende você pode ser morto você pode matar a sua família então o que eu digo aceita Jesus agora que é a melhor época para você aceitar não paga para ver não, aceita agora viu gente sim pastor a palavra diz que aquele que crê e foi batizado será salvo quem não crê e não foi batizado será condenado mas assim muitas pessoas sem dúvida sim e os que morreram sem conhecer a Jesus qual vai ser o destino das pessoas eu sempre digo o seguinte Deus conhece o coração dos homens desde a eternidade três tipos de situações existem aqueles que Deus já sabia que não iriam fazer uma aliança com ele então esses ele permite que morram sem conhecer o evangelho o segundo grupo é o grupo de pessoas que não conheceram o evangelho mas que são sinceras para essas eu acredito que Jesus aparece se revela nem que seja na hora que o cara já está morto fisicamente mas ainda o cérebro não se desligou no mesmo sentido do apóstolo Paulo como ele fez com Paulo com Abraão e que tem feito com muitos muçulmanos hoje que vem Jesus Jesus aparece para eles entendeu eles não conviram o evangelho que são proibidos estão em um país que não pode pregar e Jesus aparece para eles e fala eu sou o Senhor eu sou Jesus e eles se convertem então eu tenho certeza que Deus não vai deixar ninguém ir para o inferno conhecendo o coração dessa pessoa e sabendo que ela é sincera então todos terão uma chance todos os que tem essa inclinação para aceitar todos terão uma chance ai que bom glória a Deus pastor uma perguntinha aqui que veio no meu coração é no tempo do anticristo vai ter muita tecnologia então né vai ser o ato da tecnologia mas ao mesmo tempo vai ser a grande tribulação então a terra vai ter muita destruição também do mesmo jeito que vai ter muita tecnologia vai ter muita destruição e vai ser durante o tempo do anticristo que as estrelas vão cair? vai vai ser durante a grande tribulação não se esqueça de uma coisa a grande tribulação é chamada do período da ira do cordeiro então até o anticristo se levantar é juízo de Deus para a humanidade que não criou segundo a Tessalonicense está dizendo assim olha porque eles não creram na verdade Deus vai lhes enviará a operação do erro porque não deram crédito a verdade deram crédito a mentira então é juízo de Deus é juízo de Deus através do anticristo através do falso profeta através de todas as manifestações da natureza vai ter calor extremo vai ter seca o meteoro vai cair e a água vai deixar de ser potável vai ficar amarga tudo isso é juízo de Deus então ninguém vai ter paz não quem estiver na grande tribulação vai viver a pior era que já existiu no mundo inteiro eu costumo dizer que Hitler Stalin e Mao Tse Tung que foram os piores tiranos do século XX vão parecer criança com pirulito na mão diante do Hitler diante do Hitler não do anticristo então até até as pessoas que ficarem do lado do anticristo vão sofrer também totalmente vão sofrer muito sofrer muito até porque Deus vai vai mandar o juízo entendeu mas serão demônios que aparecerão que vão sabe ferroá-las e elas não vão conseguir morrer mas vão ter sofrimento é calor é gente vai ser terrível escuridão total que as estrelas vão cair o sol vai escurecer gente vai ser o próprio inferno na terra e o desespero agora incrível que a Bíblia fala que as pessoas vão blasfemar contra Deus e não vão se arrepender muitas delas outras vão se arrepender mas muita gente vai permanecer persistir no pecado e na blasfemia contra Deus caraca então não vai ser um tempo fácil ai daqueles que ficarem é eu prefiro ficar esperando pelo arrebatamento subir e me casar com Jesus é melhor a gente ter essa esperança é isso mesmo gente não tenha dúvida que é é a nossa esperança viva que Paulo fala e ele fala sobre isso que nós devemos esperar com ardente expectativa esse encontro eu sou pré-tribulacionista com orgulho até o arrebatamento eu também pastor eu acho que já deu tempo né não sei o coração agora já que você falou aqui que já deu tempo já tá quase no final já tá quase no final então a gente já vai finalizar pra não desligar a nossa cara que o Instagram tem essa mania né isso pastor muito obrigada foi uma live maravilhosa eu me sinto muito honrada por ter você aqui porque o senhor é um pastor reconhecido no Brasil inteiro e até mundialmente então pra mim é uma honra muito grande ter o senhor aqui o senhor é muito humilde muito simpático cheio da graça de Deus cheio do amor eu vi o Espírito Santo em você de uma maneira assim você tem o dom do amor isso é muito raro isso é muito lindo que Deus continue te usando poderosamente pastor porque essa geração precisa do senhor viu olha Dani eu queria dizer pra você queria dizer pra você pro Jackson pra todos os seus seguidores aí que também tô muito feliz que deu certo que a gente conseguiu fazer né acabamos com a frustração vamos fazer uma outra vou chamar os dois pra virem pro meu pro meu Instagram depois e eu queria dizer tá fechado nós vamos marcar e você vai fazer isso mesmo e eu queria dizer pra vocês gente que essa questão da humildade é que não somos todos pecadores né a verdade é que se não fosse Jesus a gente todo mundo ia pro inferno então o que eu sinto assim que nesse tempo a gente tem que exaltar Jesus né o próprio João Batista que Jesus falou que foi o maior nascido de mulher ele falou convém que o senhor cresça e que eu diminua então eu tenho pedido pra Deus senhor revela pra mim quem eu sou e revela pra mim quem o senhor é porque através disso eu vou me sentir cada vez mais agraciado e mais consciente de que não é por aquilo que eu mereço por aquilo que eu faço mas por aquilo que Jesus fez e eu quero dizer pra todos vocês que ele ama muito vocês e ele morreu pra salvar a todos nós e se você que tá aí me vendo não entregou a vida pra Jesus faça isso agora a gente não sabe quando ele virá entregue a tua vida pra ele eu quero até orar com você você ore comigo repita assim comigo senhor Jesus eu quero abrir o meu coração confessar que sou pecador e sozinho eu não conseguirei mas eu creio que na cruz o calvário o senhor morreu por mim para perdoar os meus pecados eu te convido pra ser o meu senhor e o meu salvador amém gente um beijo pra vocês obrigado pelo convite ai pastor pra nós foi uma honra receber o senhor aqui a gente tá louco pra quando acabar essa pandemia fazer uma visita na sua igreja na Yacht Church venham mesmo quero muito conhecer vocês pessoalmente ai com certeza nós iremos sem sombra de dúvida vocês estão em Franca vocês estão Guararema ah é Guararema aqui do lado um tempo atrás meu irmão morou em Guararema sério? que da hora morou em Guararema Guararema é lindo linda uma cidade maravilhosa ele era engenheiro que tava fazendo ali a rodovia dos trabalhadores e morava ali em Guararema então eu fui muitas vezes lá tá convidado pra vir na nossa casa também tá pastor tá bom queridos um beijo pra vocês fiquem com Deus um beijo pastor Deus abençoe amém tchau tchau